Olá, meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão, meus amores? Vocês estão bem? Eu sou a Priscila do canal Priscila Holística e hoje nós vamos ter as nossas mensagens para os signos da semana. Vamos ver quais são as previsões para a semana aí, para os signos de Ares, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Meus amores, eu sempre falo para vocês, e eu já vou falando logo no início do vídeo, para vocês terem um pouquinho de paciência e escutarem a sua Vênus, o seu signo ascendente, a sua Lua, para que vocês tenham uma semana bem energeticamente, bem fechadinha, tá bom? Meus amores, antes de iniciar as nossas tiragens, eu gostaria de fazer o convite para vocês. Me segue nas minhas redes sociais, se inscreve no canal, acione o sininho para não perder nenhuma notificação de live, ou o vídeo que é postado, tem live no ar de terça e domingo e vídeo todo santo dia aqui no canal. Então, não perca tempo, tá? Já deixa o seu sininho aí acionado, para que vocês não deixem a energia cair, tá bom? E outra coisa, meus amores, considere já deixar o seu like e deixar aqui nos comentários o que vocês estão achando dos vídeos, se vocês têm alguma sugestão de vídeo que vocês querem, que sejam gravados, então fala para mim, que vai ser um prazer gravar para vocês e disponibilizar essas informações que vocês têm aqui na cabeça, já com as cartas e elas te dando uma resposta, tá bom, meus amores? E agora, sem mais delongas, vamos iniciar as nossas tiragens para a semana, né? Primeiramente, eu vou tirar aqui para vocês a energia da semana, né? Como sempre tem, né? Vamos ver qual que vai ser a cartinha da energia da semana. Vamos lá, vamos lá. Meus amores, saiu para vocês a carta da exaustão essa semana aí. Pede para vocês deixarem algumas coisas aí, sabe? Não falo para depois, mas tirar o pé, sabe? Quando a gente está vibrando na energia da exaustão, ela fala muito para a gente começar a prestar atenção no nosso corpo, na nossa mente, né? A gente, quando a gente entra numa exaustão mental, numa exaustão física, a gente vai perdendo a vontade de fazer algumas coisas, a gente vai perdendo o ânimo, né? A gente já sabe fazer as coisas meio arrastado, não sei o quê. E eu falo que tem os momentos que a gente precisa, sim, dar uma pisada no freio, analisar a nossa vida, ver o que a gente vem falando muito sim, o que a gente vem falando muito não. Às vezes, quando a carta da exaustão, ela cai na nossa vida, é muito com aquela coisa da gente, de certa maneira, não saber falar o não, sabe? Querer estar sempre com as pessoas, querer sempre manter os nossos ideais lá em cima. Eu tenho que sempre estar disponível para as pessoas. E não, meus amores, a gente não tem que estar disponível sempre para as pessoas. A gente tem que limitar aí, para que as pessoas entendam que nós também temos a nossa vida. E muitas das vezes, a gente está abrindo tanto isso, que a gente, de certa maneira, a gente não está nem mais fazendo o que a gente quer fazer da nossa vida. Então, meus amores, o conselho que eu falo para vocês é o quê? Essa semana, fala mais não. Meditem, sabe? Tentem aí dar uma canção. Ai, Pri, eu não sei meditar, eu não tenho paciência. Gente, até embaixo do chuveiro, cinco minutinhos da água cai. Cinco minutinhos é por causa da água, né, gente? Não vai ficar desperdiçando água. Mas, sabe? Deixa a água cair, sabe? Entra, fecha os olhos, respira e relaxa, sabe? Pensa que aquela água está limpando tudo que é ruim da sua vida, tudo que não está te beneficiando de porcaria nenhuma, esse cansaço excessivo, sabe? Faz essa tática, sabe? Vai tomando banho, toma seu banho, não com pressa, sabe? Tipo, ai, eu tenho que fazer as coisas, isso aqui. Não, gente. Aproveitem momentos que vocês têm com vocês, sabe? Vocês não são máquinas. Somos seres humanos, isso aqui é pele, ó. Sabe? Puxa, ó. Aqui embaixo é um osso. Vocês não têm uma carcaça de ferro. Vocês não têm que ser sempre fortes. Não. Então, a gente tem que começar a entender que nós temos as nossas dificuldades, os nossos desafios internos também, sabe? E esse pode ser um doce, né? A partir do momento que a gente fala muito, sim, 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 sim. A gente precisa saber falar o não para algumas pessoas também. Então, meus amores, essa semana aí, se desarmem em relações a achar que vocês têm que estar fazendo tudo para as outras pessoas e abraçando o mundo, tá? Dá uma apesada no freio aí. Veja algumas questões aí que vocês precisam ver da vida de vocês. Coloquem vocês em primeiro lugar que eu garanto para vocês que já vai ser meio caminho andado para vocês poderem relaxar mentalmente. E vocês falam assim, putz, agora, sabe, eu consigo fazer as coisas com mais tranquilidade, sem precisar, sabe? Se valorizem, tá? Se cuidem. Quando vem a exaustão é porque a gente já está... A gente não pegou só o corpo. É a mente, sabe? Sabe quando eu dou aquela sumida? Fala assim, gente, cadê a Priscila? A Priscila não possa mais ver. É porque a gente trabalha com a energia, a gente também exa... A gente chega numa exaustão bem rápida. Chega dia, final de dia, que a gente não quer mais ver nada, sabe? E às vezes fala assim, gente, não consigo tomar um banho. Por quê? Porque a exaustão lá está muito grande. A gente também precisa saber dar os nossos limites. A gente precisa pagar conta, a gente precisa passear, a gente precisa fazer as pessoas rirem, a gente precisa... Mas a gente também precisa estar de bem com a gente, tá? E geralmente se a gente está fazendo tudo que as outras pessoas querem, a gente não está feliz com a gente porque tem certamente alguma coisa nossa que está sendo deixada por fazer, tá? Então repensem nisso. Vamos agora, meus amores, para a carta dos aniversariantes. Se você quer aniversaria esta semaninha, veio a carta da consciência. Essa aqui, ela fala muito, meus amores, para a gente criar uma consciência. Existem duas cartas de consciência, né? Existe aquela carta da consciência de que a gente sabe de que tudo tem uma... Toda a ação tem uma reação. Porém, essa consciência aqui, né? Do Buda meditando, do Buda mais introspectivo, é quando a gente tem a consciência de que muitas vezes a gente precisa se segurar em alguns pontos para que a gente não perca o controle, para que a gente não faça algumas besteiras. E principalmente que a gente tenha a nossa consciência daqui, ó, da nossa mente, sabe? De que a gente pode fazer algumas questões e que a gente tenha as respostas dentro da gente. Então a gente precisa criar essa consciência. É o momento de vocês criarem, né, nesse ano novo pessoal de vocês aí, meus amores. Vocês criarem uma consciência de que vocês têm todas as respostas dentro de vocês. Vocês têm todas as possibilidades de fazer as mudanças na vida de vocês, né? Vocês só precisam se silenciar, né? É o momento de vocês pararem aí e dar uma silenciada, ficarem mais introspectivos nesse... Não introspectivos, tipo, totalmente, né? Mas começarem aí a analisar mais os planos da vida. Não é apenas querer que as pessoas te deem respostas e vocês façam algumas questões. Não, é o momento de vocês criarem essa consciência de que vocês têm as respostas que vocês tanto precisam, que vocês tanto precisam chegar, tá? É um novo ano aí pra vocês pensarem mais em vocês, né? Tipo, não é... Quando a gente fala assim, pensar muito em vocês, sempre a gente fala assim, ah, mas isso daí é egoísmo. Não, meus amores, não é egoísmo vocês olharem pra vocês, vocês saberem o que vocês precisam ter na vida de vocês. Isso não é egoísmo, tá? De jeito nenhum. O egoísmo é você ter tudo pra você e saber se eu falar, não, 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 e fazer as coisas do seu benefício sempre próprio, tá? Não visar o coletivo. Mas, eu digo, dar mais ênfase nas coisas que vocês querem fazer, por exemplo, que nem aqui, saiu aqui a carta de exaustão, né? É vocês sempre falando sim, vocês sempre estando lá, não sei o que, não sei o que lá. Isso daí já chega o que ser o quê? Não chega uma falta de egoísmo com vocês mesmos, porque vocês fazem tantas coisas pelas outras pessoas que, de certa maneira, vocês acabam não vendo. Então, vocês têm que criar essa consciência de que eu posso fazer algumas coisas pelo outro, mas eu não preciso completamente estar 100% sempre fazendo algumas questões que as pessoas querem. Me entende? Muitas das vezes a gente tem que ter a consciência de que para ser lembrado, para ser visto, eu não preciso estar sempre com a minha cara lá presente. Não, eu posso fazer o quê? Eu posso fazer uma única coisa, mas bem feita, sabe? Com a pessoa, sabendo que é aquilo que a pessoa precisa necessariamente e ter a vida a seguir e você ter a consciência de que você estava com a consciência tranquila do que você fez, do que você pôde fazer, né? É outra coisa muito importante da base da consciência, é vocês terem noção de que tudo o que vocês fazem, vocês têm a consciência de que foi o melhor que vocês podiam fazer naquele momento. Vocês não precisam, sabe, fazer o além. Não, no momento foi o que eu consegui fazer. E eu tenho plena consciência de que eu estou com a minha consciência limpa sobre isso. Beleza? Então, bora trabalhar mais essa consciência aí, meus amores, nesse ano novo de vocês aí, de que às vezes a gente tem que saber os nossos limites, as nossas razões, e nem sempre a gente tem que sair do nosso limite. Entende? A gente também tem que saber que tudo que a gente faz daqui pra cá tende a ser o quê? Tipo, de boa... de boa pra gente tá ótimo. Eu fiz o que eu pude e pronto, eu tenho consciência disso. Isso, meus amores, vocês podem colocar em tudo na vida de vocês, tá? Em relacionamentos que às vezes a gente sabe que não estão mais durando na nossa vida, a gente fala assim, a gente já deu. Né? Tipo, deu pra gente, é o momento de a gente pegar e botar um ponto final. Eu cheguei até onde eu podia. Se eu fosse além, eu ia me estrupiar, tá? É onde eu tenho a consciência de que vocês precisam se ver. Tá bom? Então, meus amores, é isso. Bora de baralhinho novo, tá? Vamos lá ver as energias para os signos de Ares, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes para essa semana. Novamente falando, veja seu signo ascendente, seu signo lunar e a sua velos pra vocês terem uma semana bem fechadinha energeticamente, tá bom? E, meus amores, aquela coisa, né? Como uma tiragem no coletivo, né? Que ele, crendo ou não, são energias para todos os signos, tem um bom senso, tá? E interpretem as informações para a sua realidade, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Iniciando com o signo de Ares. Ariados, carta da chave, semana aí de ação, de vocês fazendo as coisas para vocês. É uma semana para vocês fazerem algumas coisas que vocês têm que mudar, né? Certamente, é o momento de vocês darem algum passo em algumas situações, de vocês tomarem a frente, iniciar algumas questões ou fazer algumas mudanças, né? A chave, a carta da chave, ela vem mostrando para a gente que, por muitas das vezes, a nossa vida está nas nossas mãos, porém, a gente prefere, geralmente, fazer com que as pessoas façam a ação para a gente. Então, é o momento, Ariados, de vocês fazerem as principais ações da vida de vocês, tá? É uma semana de novidades, tá? Que podem vir a aparecer na semana de vocês. Então, é aquele momento de vocês terem a consciência se vocês usam a chave para mudanças ou não, continuam nessa semana na mesma energia, com as coisas bem paradinhas aí. E, de repente, aquela coisa que eu sempre falo, né? É sempre bom ter algumas mudanças aí na nossa vida, tá bom? Vamos agora para o segundo de touro. Taurinos, carta das alianças, né? Semana aí de comprometimentos, de compromissos. De repente, pessoas aparecendo na sua vida amorosa, né? Então, vocês podem, de repente, se interlaçarem com uma pessoa muito especial ou, de repente, dar um novo corpo, alguma relação que vocês já tenham, né? A carta da aliança, ela fala de assinatura de contratos, de pessoas com os mesmos ideais, com os mesmos pensamentos aparecendo na vida de vocês. Então, aquela semaninha bem positiva para quê? Para que vocês deem os novos passos, os novos inícios na vida, né? A carta da aliança, ela fala muito do eterno, né? Do vínculo, então, é uma semana bem voltada muito para o amor, tá? Então, aproveite, tá? Vamos para o signo de gêmeos. Geminianos, carta da serpente, né? Semana aí para vocês tomarem cuidado com as traições, com as fofocas, né? Eu sei que a carta é fofa, né? Os desenhos dessa carta tem um box deles lá para vocês verem todas as cartas, tá, meus amores? A carta é fofa, mas ela remete o cuidado, né? Para a gente prestar atenção aí nas pessoas que se aproximam da gente nessa semana, gêmeos. E vocês tomarem cuidado para vocês não entrarem aí na onda da inveja, na onda aí da fofoca, se vocês se colocarem no meio de bagunças, de confusões. É o momento também, ó, fechar a boca, tá? Não falar da vida de vocês e não vir falar da vida dos outros, né? Porque, de repente, pode causar uma baita briga aí e desestabilizar a sua semana, tá? Então, tenha consciência, tá? Não mais a carta da serpente, ela fala para vocês tomarem cuidado com as traições da vida, tá? Às vezes pode ser não a traição de uma pessoa com outra, né? Do simbolismo total da traição, mas, às vezes, sim, a traição de vocês com alguma perspectiva de vida e vocês não prestaram atenção completamente nas coisas que estão acontecendo, tá bom? Vamos para o signo de câncer. Cancerianos, carta da cegonha, semana de novidades, de presentes chegando na vida de vocês. A carta da cegonha, ela vem trazendo mudanças, né? Ela pode ser a mudança tanto da casa de casa como de trabalho ou as mudanças principais da sua vida para que vocês sejam felizes, né? Então, é aquele momento de vocês vibrarem no novo, vibrarem nas mudanças, vibrarem nas coisas que vocês querem estar abertos, né? Não adianta nada, né? A vida vem colocando um monte de coisa na sua vida, um monte de mudança e você só se esquivando, né? Não, tem que ir além, tem que ir de encontro as coisas que vocês querem, tá? Carta da cegonha não pode fugir do simbolismo, né? Da maternidade. Então, câncer, se vocês, de repente, aí, né, estão querendo engravidar, pode ser que seja uma boa semana, que pode ser que energeticamente vocês estejam mais férteis, tá? Outra coisa, né, falando bastante de maternidade, pode ser também câncer. O início, né, de algum projeto, né, que também é o nascimento, então, de repente, tirar aí as ideias de algo que são do papel e começar a colocar as coisas em prática, tá bom? Semana abençoada para vocês. Vamos para o signo de leão. Leoninos, carta das flores. Semana aí de encantamento. Foca para o pessoal ver. Ai, gente, lindo esse baralho. Semana aí para vocês trabalhar os encantamentos da vida, as surpresas. E fala, a carta das flores, ela fala, né, de surpresas repentinas, né, tipo, da coisa que vem do nada e você fala, gente, eu não estava esperando isso na minha vida, e agora, o que eu faço? Recebe as surpresas da sua vida, meus amores. Não fica fechado, esteja de barraços abertos para receber as novidades, as coisas que vêm acontecendo. A carta das flores, elas falam de paixões, então, pode ser pessoas encantadores entrando na vida das suas vidas e transformando elas do dia, da noite para o dia, né? E assim, né, para essas flores, né, para essas surpresas se manterem na nossa vida, a gente tem que fazer o quê? Dar total atenção, dar carinho, prestar atenção de que se a gente não cuidar muito bem, ela pode ir embora, né? Então, aproveita essa energia das flores, sabe, se chegou algo ou alguém na sua vida que está fazendo muito bem e você remete a essa pessoa como flores, então, esteja aberto nas possibilidades de vocês fazerem o melhor para essas pessoas ou esses momentos permanecendo na sua vida, tá bom? Então, são momentos de muita alegria, de muita felicidade, únicos, que vocês vão ter essa semana, então, aproveite. Vamos para o signo de Virgem. Virginianos, Carta do Cavaleiro, né? Semana aí de novos inícios, de novas conquistas, de pessoas vindo para a vida de vocês, né? É aquela semana de vocês colocarem a vida de vocês na mão e falar eu vou fazer as mudanças necessárias para que as coisas aconteçam essa semana, né? Então, é aquela semaninha aí para vocês verem as coisas do lado de início, do que vocês podem começar ou começar a mudar ou começar já, tipo, do zero mesmo, sabe? Tipo, propostas, início de trabalho, é uma mudança no visual, uma mudança na casa, enfim, é o momento de inícios, né? A Carta do Cavaleiro, ela fala de coragem, de determinação, de foco, então, é uma semana para vocês aí aproveitarem de tudo um pouco nessa semana e verem as coisas para o lado positivo sempre, tá? Então, é uma semana assim, nossa, vou ter um ventinho tomou agora, de vocês iniciarem as coisas, tá bom? Então, aproveita, tá bom? Virgem, vamos para o signo de Libra. Libranos, Carta dos Peixes, semana aí, com sorte nos meios materiais, de vocês aí, se aprofundando em questões da vida de vocês, que são de muita valia, né? Que vocês consideram de muita importância, então, é uma semana aí de vocês não viverem nada no raso, tá? De vocês se aprofundarem em tudo que vocês querem. fora disso, né? A Carta dos Peixes, ela fala, né? De saúde, de abundância, né? Das coisas que prosperam, das coisas que se multiplicam, né? É aquela semana aí para vocês, então, mexerem com tudo que vocês querem aí, que cresça, né? Muito vinculado para o lado material, tá? Então, é uma semana que vocês têm sorte com dinheiro, com as coisas que vocês querem vender, de repente aplicar as coisas, fazer mudanças, ver se vocês querem vender alguma coisa, então, é uma semana muito focada nisso, né? E também, a Carta dos Peixes, é uma carta que a gente fala de água, né? Então, é uma semana aí muito vinculada aos sentimentos, tá? Então, coloque seus sentimentos em primeiro lugar, sempre, tá bom? Então, semana abençoada para vocês, Libra, vamos para o signo de Escorpião, que veio com a Carta do Coração, semana aí para vocês serem mais, não pegarem tão pesado com vocês, tá bom, o Escorpião? Foca para mim, tá bom, Escorpianos? É aquela semana de vocês colocarem o amor em tudo que vocês fazem, de vocês zelarem pelas pessoas que vocês têm, né? Perto de vocês, zelar por vocês, e de vocês sempre se lembrarem que o primeiro amor, que precisa ser visto, né? Com carinho, com atenção, é o de vocês para vocês mesmos, tá? Então, é aquela coisa, né? Não fiquem se cobrando de algumas coisas que vocês, às vezes, não conseguem fazer, não se cobrem por medidas terásticas, é uma semana para vocês pegarem mais leve com vocês, sabe? De vocês se amarrem, tá? Sabe? Tipo, se cuidarem, se mimarem, ver as questões de maneira mais aberta, tá? Não é uma semana aí para vocês terem muita, querer ter muita razão, não, é uma semana onde vocês vão estar bem com o emocional em cima, tá? Escorpião, então, trabalha essa energia aí para vocês serem mais doces com vocês, tá bom? Vamos para o signo de Sagitário. Sagitarianas, carta do jardim, semana para vocês prestarem atenção na vida de vocês, no que vocês andam fazendo aí para as coisas melhorarem na vida. Muitas vezes, a gente tem que ter a consciência, meus amores, de que, às vezes, a gente está jogando muito contra a gente, sabe? Quando a gente usa muito as palavras de, de não consigo, não posso, não vou, não quero, nada dá certo na minha vida, né? A gente só está, tipo, fazendo o quê? Deixando que essas energias negativas deixem a nossa vida mais suja, né? Mais nebulosa. E quando eu falo que a gente precisa cuidar do nosso jardim, é o quê? Fazer a limpeza dessas energias, né? Tirar pessoas, tirar conceitos que acabam de certa maneira, fazendo o quê? Machucando a nossa vida cada vez mais, tá? Então, é uma semana, o Sagitário, para vocês trabalharem as energias positivas de vocês, para vocês se colocarem mais para cima de vocês, ter a consciência das capacidades que vocês têm, de vocês trabalharem mais o network de vocês, sabe? Se comunicar mais, fazer novas amizades, pedir, de repente, se vocês estão desempregados, pedir aconselhamento, né? O QI de alguns amigos que podem te auxiliar. É uma semana para vocês não serem, tipo, como é que eu posso dizer? Arrogantes, sabe? É de vocês, é aquela linha de mão dupla, sabe? Tipo, vocês ajudando, e eu estou te ajudando, e vocês aí, isso daí vai crescendo, e vai fazendo com o quê? Com que o seu jardim, ele fique bonito, e as borboletas voem sempre. Você precisa ficar colocando coisinhas para elas chamar, para chamar a atenção delas, tá bom? Então, é outra coisa, né? Se a gente tem que chamar a atenção de pessoas, para as pessoas verem a gente, sempre, é porque, o que será que está acontecendo? Será que as pessoas, elas vêm por vocês, porque elas querem, ou porque elas têm algum interesse? Então, pensa nisso, tá bom, Sagitário? Vamos para o signo de Capricórnio, Capricornianos, carta da estrela, semana aí, de concretizações de desejos, de vocês com os seus sonhos, sabendo que, para sonhos se realizarem, nós temos que fazer a nossa parte também, né? Não dá apenas para sonhar, calado, e ficar vivendo, apesar que, falar isso, para o Capricorniano, é meio complicado, porque, geralmente, Capricorniano fala assim, não existe sonho sem, sem, sem esforços, então, é essa, o que vocês levam, né, na mente de vocês, vocês saberem que, é, sonhei, preciso colocar em ação, preciso fazer as coisas andarem, preciso, é, fazer com que tudo isso, que eu quero, se torne realidade, né? É o sonhar de fazer o possível, para que se concretize, é, não vale a pena a gente ficar sonhando, apenas ficar, tipo, sonhando e vão, não, a gente tem que ter a consciência, de que a gente precisa sonhar, para realizar, né? E lógico, sempre tendo bons senos, né? A gente precisa ter, o bom senso sempre na nossa vida. A Carta da Estrela, ela fala também de saudades, né? De momentos aí, de vocês pensando muito, de repente, no passado, né? Nas coisas que vocês viveram, e, e eu falo assim, não fica remoendo o passado, porque é aquela coisa, né? Quando a gente mexe muito no passado, a gente começa a mexer com sentimentos, que às vezes eles estão adormecidos, e que pode dar uma, né? Então, é aquela coisa, lembrou do passado, tenha a consciência que vocês conseguiram fazer do melhor, né? Desse passado. E vocês não conseguem fazer mais nada para mudar eles, por quê? Já passou, já ficou lá atrás. A única coisa que a gente não pode fazer nada é para as coisas que ficaram lá atrás. Então, a gente pode começar a fazer um novo, né? Se vocês acham que vocês machucaram alguém, se vocês acham que vocês poderiam ter feito o melhor de alguma coisa, só não repita esses erros, né? Ou essas qualidades, por ter feito demais pelo outro, tá? E não ter sido reconhecido. Então, saiba hoje equilibrar, né? Saiba não ser pessoas que só falam sim, sabe? Fala não. então é o momento de vocês fazerem as mudanças, né? E a carta de celular, ela fala que vocês têm capacidade para fazer tais mudanças, tá? Então, aproveita essa energia, tá? Vamos agora para o segundo de aquário. Aquarianos, carta do urso, semana para vocês tomarem cuidado aí com a inveja, com as energias negativas, com os excessos, tudo que é muito na nossa vida não faz bem, a energia do urso, ela fala muito da gente prestar atenção no que a gente deseja às vezes, sabe? Da gente analisar mesmo o que é as coisas que estão vindo na nossa vida. E ter a coerência, né? De que a gente precisa ter os limites necessários para que as coisas andem de maneira mais positiva, tá? Então, por isso que eu falo, né? O urso, ele fala dos extremos, né? O urso é uma carta de força, de a gente querer as coisas, mas a gente está querendo as coisas que a gente quer mesmo, porque a gente está cobiçando as coisas do outro, né? Então, a gente tem que tomar cuidado aí com a inveja, com a arrogância, com a soberba, né? O urso, ele fala muito desses elementos, infelizmente, né? O tanto que vocês estão dispostos a fazer as coisas, e aí vocês se doarem muito, sabe? Se estrupiarem no meio do caminho, ou fazerem coisas que podem machucar e afetar, ou até mesmo denigrir a imagem de vocês. Então, é uma semana para vocês tomarem muito cuidado, tá bom? Contrapartida é uma semana para vocês terem coragem, para vocês, é, é, baterem de frente com as dificuldades que vocês sabem que tem, né? De vocês equilibrarem a sua energia e mantê-la no positivo, beleza? Então, boa semana. E vamos finalizar com a carta para o signo de peixes, que veio a carta do chicote. Ai, gente, que dozinha. Ai, eu não gosto dessa carta, não. Então, chicote, ele fala exatamente disso, A gente tomar cuidado para não machucar as pessoas, com a maneira com que a gente se põe, com a maneira com que a gente fala, com a maneira com que a gente trata algumas situações. A carta do chicote é uma carta de poder. O poder não bem usado, não bem empreendido, ele faz o quê? Faz mal para você e para as pessoas que estão à sua volta. Então, é uma semana, o peixes, de vocês não deixarem as pessoas te machucar, as pessoas usarem, de certa maneira, que o julgamento, as coisas que vocês sabem que vão machucar vocês. Tá? O chicote, ele fala muito do quê? É, do poder. Então, pega esse chicote aí, em vez de vocês se autoflagelarem, porque muitas vezes a gente também está se autoflagelando, a gente está se machucando, né? Ah, é porque eu não faço nada certo, e pá, pá, pá. então tenham consciência de como vocês estão usando o chicote de vocês, como vocês estão usando o poder que vocês têm nas mãos de vocês, se vocês estão machucando pessoas, se vocês estão se machucando. Tá bom? É um momento de vocês prestarem bastante atenção nessas questões, meus amores. Tá? Então, usa aí o chicote da vida de vocês, para o bem de vocês, e assim, saiba se comunicar, tá? Cuidado com brigas, às vezes aí a gente entra em brigas innecessárias, que só machucam as pessoas. Vamos ter consciência, né? Vamos parar de querer, é, de machucar um ao outro, né? Não vale a pena. Não vale a pena de jeito nenhum a gente ficar machucando, e ferindo às vezes as pessoas que a gente fala que a gente gosta, mas, né? E, meus amores, vou fazer um ato diferente hoje, né? Vou finalizar com um pensamento encorajador, tá? Deixa eu tirar as cartas aqui, e eu vou tirar aí um pensamento encorajador para vocês, meus amores. Vamos ver. Um pensamento para encorajar a nossa semaninha. Vamos lá. E a carta veio, opa, veio da Denise do discernimento. Não julgue um livro pela capa. É essa imagem aqui. E ela falou assim, é hora de colocar a cabeça no lugar e dar uma boa olhada naquela oportunidade que você considera tão delicada. Seja ela uma pessoa ou um projeto, não é o que parece ser à primeira vista. Tenha discernimento. Olhe de forma mais profunda e você encontrará o que queria. É isso que vai fazer toda a diferença no seu futuro próximo. Ao planejar o seu futuro, tenha tempo para reunir informações antes de tomar decisões importantes. Caso contrário, a Denise do discernimento alerta que você poderá ficar preso em uma longa viagem, como casamento ou uma carreira. Com alguém ou algo que, na verdade, você não queria tanto assim. Entendeu, meus amores? A gente tem que entender o que é desejo e o que é teimosia. Já passaram por isso? Desnecessário na nossa vida, né? Muitas das vezes. A gente passar por isso. Às vezes a gente está tão consciente de que é aquilo que a gente quer na nossa vida, que é essa pessoa que vai estar ou que é aquele emprego que a gente quer, que a gente fica tão fixo com a ideia daquilo que na hora que vem a gente já fez a cagada, se arrependeu e como ficamos? A ver na vida. Então, meus amores, é isso. Fiquem com Deus. Um domingo abençoado para vocês. Não esquece que tem live de reiki hoje à noite aqui no YouTube e no Instagram também, tá? Não tem perguntinha hoje. É mensagenzinha para a semana e um envio gostoso de reiki para dar uma alinhada aí e vocês iniciarem a semana com o pé direito, tá bom? Então, meus amores, fiquem com Deus. Um beijo enorme. Se gostaram do vídeo, já deixa seu like. Não esquece de se inscrever nos canais e um beijo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.